Os servidores da saúde em Aparecida de Goiânia estão em greve, estão com os braços cruzados, você está vendo imagens do Cais Nova Era, o pessoal querendo plano de carreira, querendo valorização e nós queremos saber agora ao vivo com o repórter Almir Costa que vai contar mais detalhes dessa movimentação, dessa greve dos servidores da saúde em Aparecida, porque é aquela história, né? A saúde sempre tem problemas, não é só em Aparecida, aqui em Goiânia, no restante do Brasil, funcionando normalmente, imagine quando há uma paralisação. Almir Costa, boa tarde para você, o pessoal já está aí, todo mundo paralisado, conta essa história para a gente. Boa tarde, Jodevar, boa tarde aos nossos telespectadores, pois é, os trabalhadores estão concentrados aqui na entrada do Cais do Jardim Nova Era, aqui em Aparecida de Goiânia. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do SAMU também, um prejuízo grande para o funcionamento da saúde pública aqui em Aparecida de Goiânia. Aqui nesta unidade, 50% dos atendimentos da urgência estão suspensos. Hoje faltaram médicos, faltaram enfermeiros, técnicos na urgência, lá dentro tem muita gente esperando por atendimento, que está acontecendo, mas de uma forma mais demorada em função dessa paralisação. Os trabalhadores estão negociando com a Prefeitura, mas não entraram no acordo e hoje decidiram parar. Vou chamar o Murilo para a gente passar aqui pelos trabalhadores, pedir licença aqui, para a gente entrar um pouquinho, o Jodevar e a Luciana, para mostrar como é que está a recepção aqui do Cais. Por essa unidade aqui, passam em média 700 pessoas todos os dias, a gente está vendo aqui que a recepção está lotada de gente aguardando por atendimento, aqui à esquerda também muita gente aqui nos corredores, em pé, aguardando, e esse atendimento acontece, mas acontece de forma bem lenta em função dessa greve. Inclusive, vamos falar com uma pessoa aqui, o senhor está aguardando desde que horas? Desde as nove da manhã. O que é o problema do senhor? Na perna, estou aguentando nem andar direito. E foi atendido ou não? Ainda não. O que disseram para o senhor? Até agora nada, só aguarda, aguarda e nada. Vamos ouvir mais um outro rapaz aqui, o senhor está aguardando atendimento também? Sim. E o que disseram para você? Eu escutei a moça dizendo que só está, as enfermeiras não estão trabalhando e também não tem nenhum técnico que enfermar. O senhor vai continuar aguardando ou não? Ah, eu vou ter que esperar, né? Já foi em outra unidade? Não. Eu quase nem cheguei aqui porque eu estou muito mal. Qual que é o problema do senhor? Eu estou sentindo muita tontura, estou fraco mesmo, tossindo e tenho que esperar. Pois é, muita gente aqui na unidade está nessas condições. Eu esperando, mas é aquela coisa, atende, mas atende de uma forma muito mais lenta. Se durante o funcionamento normal a população já reclama, né? Porque faltam profissionais suficientes para atender tanta gente que procura, que imagina em função dessa greve. Todos esses trabalhadores aqui deveriam estar em unidades de urgência, de ambulatórios, das 35 unidades básicas de saúde de Aparecida e também nas 5 unidades de urgência, como esse cais aqui, a maternidade Marlene Teixeira, também o ambulatório geral em Aparecida de Goiânia, mas parte desses trabalhadores, 50%, não está trabalhando por causa dessa greve. Hoje de manhã eu estive aqui na unidade, além de ouvir a população que estava aqui em busca de atendimento e que não conseguia, a gente conversou também com a presidente do Sindicato de Saúde para saber a razão dessa greve. Nós vamos ouvir agora o que ela disse pela manhã. Por falta de negociação da própria prefeitura, né? Nós tentamos por mais de quase 3 anos, através de mesa de negociação, através de paralisações de alerta. Infelizmente a prefeitura sempre alegando dificuldades de caixa, né? Mas o que a gente vê é sempre nomeações, gratificações, né? Então, não nos restou do caminho esse instrumento de luta. Pois é, depois dessa fala aqui em frente ao CAIS, a Flaviana e mais uma comissão do Sindicato seguiram para a Secretaria de Finanças de Aparecida de Goiânia para uma reunião com a equipe da Secretaria de Finanças para ver se havia um acordo para botar fim a essa greve. Eu estou aqui com a Chile, que é da diretoria do sindicato, que está acompanhando tudo por telefone aqui. Chile, e eu queria saber se você já tem um posicionamento dessa reunião. Decidiram alguma coisa? A greve vai ser suspensa ou não? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde ao usuário do SUS, aos telespectadores. Nós ainda não temos nenhuma notícia. A notícia que nós temos é que as negociações ainda estão acontecendo. Está ainda com alguns impasses e ela continua. Mas foi feita uma contraproposta, algo que vocês iam reclamando que até agora não tinha visto? Então, é isso que a comissão foi para lá, para entrar nessa negociação que ainda não temos nenhuma notícia ainda. A reunião ainda está acontecendo? Ela está acontecendo. Mas a possibilidade é de suspensão desse movimento hoje ainda? Então, vai depender da proposta feita por parte da gestão, da Secretaria de Finanças. Porque é bom lembrar para a população que esse movimento, essa falta, essa perda salarial, ela está acontecendo há três anos. Tem três anos que o plano não foi implementado. E é por isso que defragou a greve. Ok. Muito obrigado, Chile, pela sua participação. Então, é aguardável, Jodevá e Luciana, mas infelizmente aquilo que a gente mostrou aqui, lá na recepção, né? A população prejudicada por conta desse impasse aí entre os trabalhadores e a Prefeitura. O que se espera é que dessa greve saia uma solução e que ainda hoje o funcionamento das unidades de saúde aqui de Aparecida volte ao normal. Voltamos com vocês no estúdio. Tomara que isso aconteça mesmo, viu, Almeida, em nome do usuário. Agora, quero chamar a atenção. Foram feitas paralisações esporádicas e pontuais e foi alertada a Prefeitura que era precisa essa negociação para não chegar nesse ponto de uma greve. E é o que tudo indica, não houve essa negociação suficiente e há tempo para evitar essa paralisação. Infelizmente, não houve. Agora, se nesse momento estão sentados Prefeitura e servidores, o que a gente quer é que haja um acordo, uma valorização de quem trabalha na saúde, que é muito importante. Gente, o setor de saúde é fundamental. Então, quem trabalha lá tem que ser valorizado, tem que receber salário, tem que ter plano de cargos e salários para que, lá na frente, né, Luciana? A gente seja atendido de forma boa. Sem dúvida. Agora, como você disse, eles avisaram com bastante antecedência com paralisações pontuais. Agora, por que só hoje, sentando para negociar, isso deveria ter acontecido em nome dessas pessoas que estão sofrendo ali no Cais Nova Era, na sala de espera e aguardando há muito tempo, com dores, sem previsão qualquer de atendimento? Nós estamos aqui torcendo para que agilizem essa negociação.